Então, gente, aproveitando que hoje abriu um solzinho, vou estar caminhando aqui um pouquinho, tá, gente? E eu convido vocês para juntos a gente dar aquela caminhada e depois, se der tempo, fazer um pouquinho de exercício. Mas o importante é que a gente fazemos o caminhado, o exercício, uma boa alimentação saudável, cuidar da saúde faz bem para nós, da mente, corpo e alma e espírito também, gente. Nosso Deus, Ele quer que a gente cuidemos de nós, principalmente nossa vida espiritual, mentalmente também, gente. Então, a caminhada, exercícios, faz muito bem para a nossa saúde, tá certo? E que Deus abençoe. Venham já comigo! Minha companhia, gente, era a minha filha. Aí agora eu pego o meu filho para a gente caminhar. Não posso nem passar muito tempo com a saúde que está enchendo muito a memória, sabe? Vou ter que diminuir, tá certo? Então, gente, a gente está aqui, ó, vou caminhar aqui um pouquinho com o meu filho, tá bom? A gente não precisa... Mara Silva, minha amiga, olha eu aqui caminhando. Graças a Deus o solzinho abriu e a estrada está bom para a gente caminhar. Olha, ó, que benção. Olha, olha o solzinho ali. Graças a Deus, né? É. Olha. É. Estou vendo. Muita mais eu caminhei pela estrada, mas graças a Deus, Deus está me dando essa oportunidade de estar aqui, gente. Então, vamos que vamos. Vamos que vamos, gente. Agradecendo a Deus por tudo, né? Está aqui e está bem. E, gente, depois da manhã, quarta-feira, dia 12, meu filhinho, completa mais um ano de vida. Glória e misericórdia do Senhor, milagre de Deus na minha vida, né? Meu filhinho, né, bebê? É. Mãe, nunca estou caminhando. Mãe, a gente pode caminhar amanhã. Se abriu o sol, a gente vem caminhar de novo. Olha. Vai depender do tempo. Mãe. Porque aqui é a estrada, né? Olha aqui, pronto. Olha. Ó, gente, ainda está assim, ó. É. Está vendo? Pouco de lomba. Estava cheio de lama. Aí ficava ruim para a gente caminhar, ó. Estava pior do que isso. Nem carro e moto estava quase andando por aqui. Estava se atolando. Ó. Então, gente, eu vou pausar aqui o celular, tá bom? Tá bom? Não posso ir para muito longe. Porque o tempo já está mudando aqui também de novo. Para chover. Ó, gente, vai se molhar. Tá? Solzinho ali. Mas está querendo chover. Eu acho que a gente ia voltar para cá. Tem um arco-íris bem além assim, gente. Só que não dá para ver. O arco-íris bem além. Olha que lindo. Olha, gente. Não sei se vai dar para vocês verem o arco-íris. Mas daqui dá para a gente ver. Está vendo? Que lindo. Vamos que vamos, gente. Já estou voltando aqui. Tá, gente? Tá, gente? A primeira da minha filha andava com a gente, mas agora ela agora está com a responsabilidade dela, né? Você sabe, a gente cria filhos, mas não é para nós. Né? Então, é isso aí. Só agradecer a gente. Está tudo bem. Está dando chuva escadinha, gente. Uns pinguinhos. Mas eu vou segurar aí para a gente chegar a tempo em casa. Não foi isso, bicho. Né? E olha, gente. A chuvinha começou a cair aqui, viu? Vou desligar aqui o celular. Ainda bem que está chegando, gente. Está chegando. Está chegando em casa. Ainda bem que eu venho com duas blusas. Aí, botei uma na cabeça do meu filho. Bota aí direitinho assim. Segura. Não consigo ver nada. Segura aqui. Ó, gente. Tive que botar na cabeça do meu filho. O pinguinho caiu na cabeça dele. Eu estou com a camiseta aqui, gente. Eu não gosto de mostrar assim, não viu? Está vendo como o tempo está? Estava um solzão bom. E já está querendo chuva aí. Estou cheguendo em casa já. E aqui, Mara. Tem subidinha, viu? A estrada. Falou de chuva, mãe. Oh, glória. Aleluia. Amor, deixa eu ver. Chegamos. Glória a Deus. Chegamos. Hot of now. Aleluia. Tchau.